Eu vou te dar pra ir a colocar Ano assim você também, você quer dar um sustinho pra demorar Eu te dando coisa, vou passar, mas eu te amo, meu mar, tô falando que era assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ver outras coisas, vou voltar Se eu tivesse que ter sido Como eu te diria, você, a outra outra que nasceu Quando a mão entre a boca sua, eu não te trocaria